Mínima de 18 graus e máxima de 32 são as temperaturas para essa segunda-feira aqui em Três Lagoas. Gente, semana começando e é a última semana do outono, porque quinta-feira, dia 20, é chegada do inverno, que vai até o dia 22 de setembro. Será que vem frio por aí? Vamos aguardar, porque olha, no IMET, não tem nenhuma previsão de frio aqui para Três Lagoas. Na semana passada, tinha, se a gente fosse olhar lá, tinha que chegar no outro final de semana, mas assim, temperatura máxima de 28 graus. Hoje já não tem mais sol, não tem previsão de chuva, as temperaturas no início do dia gelada e depois já começa o calor, então continuamos nessa mesma linha e ó, sem previsão de chuva, tá? Isso que é o mais importante da gente ressaltar aqui diante das queimadas, diante do tempo seco, né? E diante também da nossa saúde para você tomar bastante água. Vamos abrir a janela do TVC agora para saber como que está o dia lá fora. Olha só esse dia da última semana, né? Do outono, aqui em Três Lagoas, céu aberto, solzão aí, mais uma semana, né? Sem previsão de chuva. De manhã, temperaturas agradáveis. Agora, a partir de agora, né? Das 11 em diante, o calor já começa a ficar um pouco mais insuportável. Então, olha, gente, essas são as previsões para hoje à tarde e também agora nós vamos ver quais serão as temperaturas para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas, nas demais cidades da região leste. Então, olha, Três Lagoas, mínima de 17, máxima de 31, Brasilândia, mínima de 15, máxima de 31 também, Água Clara, mínima de 15, máxima de 31 graus. Sem previsão de chuva para Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara também. Aparecida do Tabuado, vamos saber como que está a mínima por lá? 17 e máxima de 30 amanhã, terça-feira, né? Paranaíba, mínima de 15, máxima de 30 também. Inocência, mínima de 16 graus e máxima de 30 graus. Todas ensolaradas, sem previsão de chuva. É assim que a gente vai finalizar o outono e iniciar o inverno.